Oi gente, Roberto Rirubíscaro, voz quente. Fronteiriça, uma coisa tambor com jazz. Aqui é um samba que daqui a pouco fica uma coisa meio caribenha, cubana, sei lá que raio. Então, eu achei legal o nome Fronteiriça, porque o álbum, nas suas dez faixas, sempre cruza essas fronteiras de gênero ou subgênero musical, sabe? Aquilo que não toca o chão, eu não, não estanca. E como sair do rio, eu sinto e digo que às vezes eu não disse eu, você me diz que sempre, sempre. Bom, a Rosiana Santos é uma carioca radicada em Curitiba. Diz que ela foi dar uma... Fronteiriça, que é a faixa título. Ela foi dar uma oficina cultural em Curitiba há 18 anos. Nós estamos em 2021, então foi no começo do milênio. E se apaixonou por Curitiba e desde então a figura atuante na capital. Pastel na praça, uma coisa africana. E desde então ela tem se dedicada a grupos de gafieira. Olha a voz quente que tem aqui, gente. Lindo, né? E então, desde muitos anos... Uma coisa meio árabe, então... Meio a última paixão de Cristo. Eu acho legal essa quebra de fronteiras que ela faz num álbum muito bem produzido. Marcas... Isso aqui é um... Uma faixa falada. Tem uma certa parecência com Milton Nascimento, às vezes. E embora ela seja, assim, totalmente veterana em se apresentar em palcos, workshops, essa coisa toda, Fronteiriça é o primeiro álbum solo em que ela se aventura até como compositora. Olha além de mim... Olha além de mim... Das dez faixas, a maioria é dela. E sai, assim, maravilhosamente bem, né? Olha além de mim... Tem coisa mais introspectiva. Vocês viram que tem spoken words. É uma maravilha. Assim, não tem um momento... Não tem um momento... Não tem um momento frouxo. Gente, está aqui no... Spotify... Música brasileira, MPB contemporânea... Com muita ancestralidade, né? Muita raiz africana... Mas não só... Afundar... 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 Um grande álbum. Tchau. Tchau.